O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todo Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime Nome mais doce, nome mais doce, nome mais doce, nome mais doce Nome mais doce, 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 nome mais É o santo nome Senhor, Jesus Vamos enganar aqui o nome de Jesus O nome mais poderoso de todo o universo Aleluia O nome de Jesus é poderoso O nome de Jesus é sobredor Cante assim bem forte com a sua alma declarando O nome mais linda O nome mais linda O nome sublime O nome de Jesus Levanta os mortos O nome de Jesus Levanta os mortos Levanta os mortos Levanta os mortos Aleluia Aleluia Deus